Com algum dinheiro e um pouco de genialidade, qualquer um pode criar algo espetacular a partir de algo comum. Joana Usari, de 52 anos de idade, comprou um avião Boeing que tinha sido forçado a se aposentar. Ela comprou o avião por 2 mil dólares com a ajuda de seu cunhado, que era um controlador de tráfego aéreo no aeroporto de Grainwood. Ela então decidiu restaurar o avião e transformá-lo em uma casa. Então, Joana contratou uma companhia de frete para transportar o avião, de 40 metros de comprimento por 110 quilômetros, até o lugar no qual ela quis estabelecer a sua casa. Logo depois disso, ela começou o processo de renovação. Ela iniciou o trabalho em sua casa em dezembro de 1994 e conseguiu completá-lo em 4 meses. O custo total da reforma foi de 24 mil dólares. A casa única conta com escadas de controle remoto, 3 quartos, uma sala de estar, sala de jantar e uma cozinha totalmente equipada. Também usufruiu de uma área de lavanderia e um quarto principal. E se isso não é bom o suficiente, Joana também tem sua própria jacuzzi pessoal. Joana nomeou sua casa de Little Trump, que remete ao jato corporativo de 16 milhões de dólares, de Donald Trump. Infelizmente, esse sonho não era para Joane. O avião sofreu grandes danos depois de cair do caminhão em movimento, e Joane foi forçado a encontrar outro lugar para morar. Sua ideia, no entanto, inspirou muitos a dar uma chance ao avião transformado em um lar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho